Estamos aqui catando semente de seringa, que o povo chama mangueira. Aqui estão os pés de mangueira. Seringa, muito mais cima. Quem é mãe que está falando? Olha essa aqui, mamãe. Tanto que é bonita essa semente. Muito encantada essa semente de seringa. É uma coisa muito bonita aqui desse sítio da família Sousa Silva e da família Rocha. No sítio da dona Eusébia. Vamos continuar aqui. Catando. Aqui também você pode ver as cascas dela. Olha o que, Nath? Ah. Não é do reirinho? Não, é do reirinho ali no meio. Da Eusébia catando semente de mangueira. E aqui vai a gente continuando. Pé de mangueira aqui tem poucos. No caso, tem essa moita que meu pai plantou. E aqui vamos indo. Muito bacana. E um pé de pimenta do reino que secou. Mas tem mãe. Lá logo na frente tem a casa da minha família. E aqui vamos nós gravando. E catando a semente de coisas. Você já tinha visto? A semente aqui é muito bacana. Da mangueira. Na verdade, ela tem outra casca por fora. E essa aqui é a sementinha. Bem bacaninha. É pra fazer muitas coisas. Vamos ver. Você que curte, todo curte, uma natureza. É muito bom vir uma hora, uma hora visitar esse sítio. Fica muito bonito. E estamos continuando. Tanta joia. Um abraço e até daqui. Outro programa.